O PCC queria matar o Moro, colocou um... Não sei se isso é verdade, não, será? A polícia falou, vai, sei lá, não tem... Tá na internet, é verdade. E quando a polícia brocar a sua casa e disser que tinha matéria o pedófilo lá pra acreditar... É que que... Não pode acreditar no que a polícia fala. Mas é que, sei lá, é que pra mim não parece esquisito o PCC querer matar o Moro, faz sentido. Por que sentido? O Moro é um cara que fez, tomou a decisão de isolar a cabeça... Ele prendeu quem do PCC? Ele foi que teve, ele tomou a decisão quando ele era ministro da Justiça de pegar todos os líderes da PCC e colocar no presidente federal. Sim, ele não é mais porra nenhuma. Não, tudo bem, mas ele tomou essa decisão, talvez ele tenha ficado com raiva. Tô falando que faz sentido, não é algo absurdo, na minha opinião, que isso seja verdade. Eu acho que tem uma alta probabilidade de ser. Um raciocínio mínimo ali dá pra imaginar que eles tivessem algum interesse em fazer isso. Do mesmo jeito, eles podiam querer dar um prêmio pro cara, porque Moro, como ministro da Justiça, desarmou a população, fez várias normas desarmamentistas, reduziu o número de normas no SINARME, ele poupou a vida de várias pessoas do PCC, né? Ele podia dar uma medalha pro cara também, né? Mas a quantidade de armas do brasileiro aumentou no período do Bolsonaro. É, a quantidade de armas... Na verdade, a quantidade de armas do brasileiro aumentou sem precedentes na época do Temer. O Xandão armou mais gente no Brasil do que o Bolsonaro, porque ele liberou geral pra guarda municipal, que antigamente era até 500 mil. Entendi. Já vinha um aumento constante. E essas pessoas, a maioria delas que comprou arma, a maioria das pessoas que comprou arma não tem nenhum direito legal. Eles estão baseados no regulamento militar, que os caras podem mudar em uma canetada. Como mudaram agora ilegalmente, mandou fazer um recadastramento que não tinha fundamento legal nenhum. E você acha que o judiciário vai dizer que é legal ou ilegal? Vai dizer que é legal. É, mas estão prontos, né? O próprio judiciário está tudo com arma dos mestres. Eles compraram, beleza? Vamos dizer que esses 500 mil CAC, compraram cada um 5 ou 10 mil reais de arma, que na verdade custaria 1 mil ou 2 mil no Paraguai, em qualquer país civilizado, que eles vão ter agora que devolver. Grande vantagem que eles tiveram, né? É, vão ter que devolver, né? Eles não precisam realmente devolver. Vamos ver. Vamos ver nos próximos anos que não vão ter que devolver. Bom, mas o Estado teria que ir na casa de 10 milhões de pessoas. Não, negativo. Negativo. É só dizer, agora é um ano o recadastramento. A taxa de cada arma é 5 mil reais. Pronto. Chamou. Você não tem nenhum imóvel. Não existe imóvel no Brasil. Se quem define o pagamento não é você. E se você não pagar, você tem que sair de lá. Você é dono do imóvel? Não. Eu concordo com você. A gente não é dono de nem carro, nem casa. A única propriedade privada real hoje no mundo é Bitcoin. Não tem como tomar seu Bitcoin. E todos os juízos do mundo não tomam seu Bitcoin. Nem um filho bastardo. Nenhuma falsa acusação de estupro. Nem nada bastardo. Nada. Nada não toma. Se você quiser, você leva pro caixão. Se você aguentar a tortura, sim. Não. Inclusive, a maioria das... Se você aguentar se eu soubesse usar Bitcoin, tinha sido preso? Depende do seu setup. Por exemplo, se vocês me capturarem agora, nem que eu queira te dar o Bitcoin, eu não tenho como dar. Entendi. Como que você faz essa produção? Agora é o presente. Boa, boa. Agora é o presente. Inclusive, eu não ganhei um real. Rapaz, esse é a galera da Stakebitch. Eles nem desconto me deram. Rapaz, a gente... Eles tinham que ter te dado uma grana até, só fazendo uma propaganda aqui dos caras. Dois Bitcoin na conta do cara amanhã, hein? Eu não paguei minha viagem. Quem pagou minha viagem foi o pessoal de São Carlos, que tem um evento amanhã lá, Semente da Liberdade, que tem um Summer School. Quem quiser bater um papo pessoalmente, amanhã tem Summer School, Semente da Liberdade, lá em São Carlos. Esqueci até o nome do hotel. Inclusive, até o professor Fausto, que bateu 100 mil nos seguidores. Daqui a pouco é ele que está sendo demonetizado, vai estar lá também. Eu não paguei minha passagem. Eu não paguei minha gasolina. O pessoal me trouxe. Eu não pago... Tipo assim, eu não estou falando por mim aqui. Essas coisas que eu estou falando aqui, eu falo em nome da nova nobreza, que vai criar as novas instituições desse país e do mundo. Essas instituições que estão agora aqui, elas estão podres. Elas vão acabar de qualquer maneira. Daqui a 20 ou 30 anos não vai existir Estado Social. Vão ter Estados totalitários. Sempre vai ter fazenda de escravos. E vão ter lugares onde a gente vai ser mais livre e mais rico do que qualquer um já foi. As pessoas que tiverem Bitcoin vão poder fazer o que quiserem e ir para onde quiserem. E as pessoas que não tiverem vão ter que fazer o que forem mandadas, não é isso? A janela para você conseguir comprar Bitcoin, ela está se fechando. As CBDCs são o fim de qualquer tipo de liberdade financeira. Quando acabar o dinheiro físico, existe uma... São as criptomédia dos governos que eles estão criando. Exatamente. Essas instituições legais do dinheiro físico, elas estão explodindo no mundo. Não é só no mundo, na Coreia do Norte, na Rússia. Não! Em Israel você vai preso se você tiver uma certa quantidade de dinheiro físico em cash. Na maioria dos países da Europa é ilícito você fazer negócio com valor significativo em cash. É ilícito, vai preso. Ah, eu comprei, eu paguei 10 mil euros a ele, então você vai preso porque você não pode ter pago 10 mil euros em cash. O que é um absurdo, né? Mas por que isso? A partir de 2 mil euros já está assim. É isso. Notas de 500 euros vão deixar de existir. Já deixaram. A de 200 tem data. Dinheiro é descentralizável. Você não sabe como... A moeda alodial é, mas o Pix não. Ele sabe exatamente quem pagou quem. Sabe quando, sabe a hora. E na hora que não tiver mais dinheiro físico, ele vai poder dizer para que você pode usar. Não, você já comprou um quilo de carne esse mês. Você toma uma multa com seu carro. Sim, é uma forma de controlar a população cada vez mais. É que nem... Você já ouviu um anúncio, uma Kombi com 25 milhões de reais. 25 milhões de reais em multa. O cara tomou um enquadro aqui na Marginal, porra. E a polícia prendeu a Kombi do cara. 25 milhões de reais em multa. Aí esquece a Kombi. Não, esquece a Kombi. Porra, o polícia parou, o cara já devia estar com o bilhete único carregado. Falou, leva embora. O valor desse carro já tomei de multa. Aí até mais três encarnações, porra. Pode crer. Não, e esse negócio que o Renato está falando é total real. Tanto que a gente já vê até princípios disso acontecendo no PayPal. O PayPal queria multar em até mil dólares os usuários deles por promover desinformação. Então, isso foi algo real. Falar o que eu não concordo. Não, eles deram para trás, mas depois não é isso? Mas é isso, é isso que eles estão tentando. Você dá aquela cutucadinha, você não chega já enfiando, você dá aquela cutucadinha e volta, né? Eles testaram a água ali, né? Aí na hora você não já chega tal, né? Você dá uma encurradinha, né? Essa é a execução mais limpa que tem, né? O saco de alinhagem e a execução pelo martelo, mas não serve para isso. Pode crer. E esse martelo aí, qual é? Isso faz parte do kit, tem um cartãozinho aqui e você vai marcar o cartãozinho com um código, chama 1248, que representa as palavras. E você vai guardar isso em qualquer lugar. Pode ser, inclusive, concretado embaixo do metro, um palmo de concreto em algum lugar que só a sua família sabe onde está. E cada um dos seus sucessores já tem a palavra, por exemplo, que além disso vai ser necessário palavras. Tipo assim, eu não sei minhas palavras de cor. Eu não sei minhas palavras de cor. Eu sei as passphrases. Se você me pegar aqui agora, eu não tenho como lhe dar dinheiro. Você vai ter que arrombar, você vai ter que abrir um buraco em algum dos lugares onde deixou aquela palavra e adicionar das passphrases, que você só vai saber realmente se é verdadeiro se você me mantiver vindo até lá, não é isso? Então você tem que ir em vários lugares, capturar várias pessoas, inclusive sem matar ninguém durante o processo, porque o cara pode ter mentido, não é isso? Uhum. Pois é. E mesmo assim, se você colocar... Isso aí, então, é... Mas o martelo não faz nada? O martelo é utilizado para fazer a punção, para você marcar no cartão. Ah, entendi. É para isso que a sua casa pega fogo e tal. Se quiser concretar isso aqui, enterrar a 50 metros, tem teste do cara dando tiro de 556, 762, colocando na fornalha de 3 mil graus e tal. Isso, sobrevive. Stackbit. Dá uma outra revista. Isso aí é proteção suprema, né? Só dá uma bomba nuclear para destruir isso aí. Não sei, né, mas se é perfeito, pode ser desfeito, né? Se estiver na bomba nuclear, o dinheiro é o menor do problema. Mas qualquer cartão de memória, qualquer cartão de memória, qualquer cartão, um cartão de memória sobrevive muito mais do que um pendrive, não é isso? Tem cartão de memória que tem essa garantia de 50 anos, que é feito de ouro, alegações, banhada de ouro e tal. Um cartão de memória com a senha que você coloque dentro de um livro, numa contracapa de um livro, até um cartão amarelo. Um cartão qualquer um desses, um cartão de banco antigo, que você fure com o negócio quente. Você sabe o que é cartão perfurado? Eu vou estimular, porra, de meu pai e minha mãe na UFO, bater 69, ficar um cartão perfurado cobol, porque não sabe o que é cartão perfurado, não é isso ou não? Porra, você com um cartão velho de plano de saúde, você fazendo uns furinhos, você pode codificar com esse esquema desse Techbit a sua senha e andar com ela no seu bolso. E mesmo que você perca isso, você não perde seu dinheiro, porque normalmente o ideal é isso e mais uma passphrase. O macho alfa do Brasil, como é o nome do cara lá que botou, que roubou, pediu Macedo, que botou Bolsonaro de conta com o falo na cara dele, como é o nome do Gladson, o Gladson, o Gladson, o Gladson, o Gladson deixou 700 bitcoins numa hardware wallet com as palavras escritas, a Polícia Federal abriu o cofre, aconteceu o quê? Achou a palavra. Achou as palavras, não colocou para express nem nada, deixou as palavras e a hardware wallet. Ah, e a mesma coisa que quem acessou ali pegou, né? É igual deixar o cartão do banco com a senha, deixar o cartão do banco com a senha lá dentro. Pelo menos ainda demonstrou a honestidade dos policiais federais que fizeram a operação. Muitos policiais iam dizer que não achou nada, não é isso? Rapaz, eu abri o cofre ali e não tinha nada. 700 bitcoins, você já ficou impressionado com os 500 bitcoins do Stefan Molyneux, não é isso ou não? 700 é 100 mil, é 100 milhão, não é isso ou não? Eu não achei nem uma ledger aqui não, meu irmão, eu acho que não tinha ledger não aqui dentro. Não tinha nada, não tinha uma ledger, mas as palavras a gente não achou, não é isso? O cara podia entregar a ledger e embossar a palavra e levar embora para casa, não é? Pode ir. Tirar a foto, leva as palavras. Não, levar para o teu cara não achar também. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex, aponta o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu! Tchau! Tchau!